Entre os candidatos de Tubarão, a Unisul TV programa a realização de três debates. Dois com os candidatos a prefeito, que vão ser realizados no dia 21 de agosto e 25 de setembro, e mais um com os candidatos a vice-prefeito, previsto para o dia 12 de setembro. O candidato a prefeito do PT foi o primeiro a receber o convite para os programas. É muito importante porque vamos dar oportunidade das pessoas, da população de Tubarão, saber das ideias, do planejamento de cada candidato. Então, quanto mais debate, quanto mais perguntas e respostas o candidato pode dar, mais perto fica a população dos candidatos para que elas escolham o melhor. O convite para o candidato do PSDB, Carlos Stipe, foi entregue aos coordenadores de campanha Adolfo Pinter e Anselmo de Bonamelo, que preferiram não gravar entrevista. O candidato do PP recebeu o convite do gerente de jornalismo da Unisul TV, Rafael Matos, e ressaltou a importância da realização dos programas. Acho fundamental a abertura desse espaço para que cada candidato possa apresentar as propostas, aquilo que pensa para a cidade, aquilo que pretende. É uma oportunidade do eleitor começar a conhecer as propostas e poder decidir melhor o seu voto. É um exercício de cidadania, de democracia e estou muito feliz com essa decisão da Unisul TV de nos oportunizar esse espaço para iniciar um debate em favor do Tubarão. O estreante em eleições e candidato a prefeito pelo PSC também esteve na emissora para receber os convites para os debates. Já é de conhecimento da população a importância desses debates para que o processo eleitoral seja mais democrático e as claras da população. Acho que a Unisul TV vem como um meio de comunicação muito importante no processo eleitoral e nós ficamos felizes de poder participar do debate e trazer as ideias, discutir as ideias com os outros candidatos para que a população possa, de maneira democrática, de maneira clara, escolher o seu próximo representante, tanto para a majoritária e nas coligações proporcionais também.